Olá pessoal, o meu nome é Rita, eu sou professora do programa Esporte Esperança e estou aqui para convidá-los a fazer algumas brincadeiras bem legais e elas ficam ainda mais legais se você convidar alguém da sua casa para fazer junto com você. Vamos lá? A primeira brincadeira, nós vamos trazer as nossas duas mãos à frente do nosso corpo e vamos imaginar que numa mão eu estou segurando uma flor e na outra uma vela. Então nós vamos aproximar a flor do nosso nariz, cheirar essa flor e depois vamos assoprar apagando a vela. Vamos soprar devagar. Mais uma vez. Vamos soprar devagar para a vela não apagar. Mais uma vez. Vamos cheirar a flor e assoprar a vela. Agora nós vamos imaginar que nós somos um elefante. Os nossos braços serão a tromba do elefante. Nós vamos trazer os dois braços à frente do nosso corpo, entrelaçando as nossas mãos. Vamos elevar os braços acima da nossa cabeça, puxando o ar. Agora a tromba vai descer e nós vamos soprar o ar devagar. Mais uma vez. Vamos elevar a tromba. E vamos voltar, soprando o ar devagar. Elevou a tromba, puxando bem o ar. Isso, agora nós vamos mudar de bicho. Vamos imaginar que nós somos um passarinho. E os nossos braços são as nossas asas. Está ok? Nós vamos elevar as nossas asas, puxando o ar. Os nossos braços são as nossas asas. Agora vocês vão voltar, soprando o ar. Elevando os braços, voltou, soprando o ar. Mais uma vez. Elevando os nossos braços, soprando, voltando com os braços. Agora nós somos uma cobra. Preste atenção que nós vamos imitar o chocado da cobra. Nós vamos puxar o ar, enchendo bem a nossa barriga. É importante colocar as duas mãos em cima da barriga. Porque na hora que vamos puxar o ar, nós vamos encher bem a nossa barriga de ar. e nós vamos voltar, soprando o ar, imitando o chocado da cobra. Encheu a barriga mais uma vez. Voltamos, imitando o chocado da cobra. mais uma vez. E voltou. Agora nós somos um balão. Então nós vamos entrelaçar de novo as nossas mãos. E à medida que nós formos elevando os braços acima da nossa cabeça, nós vamos puxar o ar, enchendo o balão. Vamos lá? Esvaziou o balão. Mais uma vez. Vamos encher o balão. Esvaziou. Mais uma vez. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, façam essas brincadeiras todos os dias. E ficamos aqui até o próximo vídeo. Tchau! Então, se gostaram, dê o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho que vocês irão receber novas brincadeiras. e aí senão